oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa para substituir o pão no café da manhã eu vou usar aqui dois ovos vou colocar uma pitadinha de sal e vou misturar mexer aqui os ovos agora vou colocar aqui duas colheres de sopa de flocão de arroz vou misturar bem aqui vou usar aqui também três colheres de sopa de tapioca eu tô usando a tapioca hidratada e vou colocar também uma colher de sopa de queijo parmesão queijo parmesão ralado tá e vou misturar tudo aqui misturei bem aqui e vou colocar mais uma colher de sopa de tapioca vou colocar aqui um fiozinho de azeite vou espalhar bem aqui agora vou colocar aqui o meu lanchinho coloca assim um pouquinho tá deixa o fogo bem baixinho tá gente o fogo tem que tá bem baixinho já está no ponto de virar quando tá assim ó já tá no ponto de virar vou terminar de fazer todas aqui e já volto com todos prontinhos terminei de fazer todas olha só gente que delícia ó fica deliciosa gente muito saborosa bom demais tudo de bom com cafézinho muito gostoso mesmo e se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo